A presidente do PRB na Bahia, deputada federal Tia Heron, oficializou a pré-candidatura do republicano Rafael Rodrigues Moraes, conhecido por Fafá, à Prefeitura de Teixeira de Freitas. O evento, realizado na noite deste sábado, aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores e reuniu pré-candidatos a vereadores, presidentes de partidos, líderes da Igreja Universal, além de lideranças políticas locais e regionais. Em seu pronunciamento, Fafá disse que a sua pré-candidatura representa a esperança de um futuro melhor para a Teixeira de Freitas. Representa para mim uma esperança que eu tenho de um futuro melhor para a nossa cidade. Eu tenho certeza, com a minha garra, com o meu trabalho, com os apoios que eu vou buscar, Teixeira vai ser uma cidade que vai melhorar muito. Já é uma cidade de futuro, eu tenho certeza que nós vamos melhorar muito mais, ela vai ser mais futurosa ainda. Com certeza, eu confio em Deus e também na população de Teixeira de Freitas, para que nós façamos um trabalho muito bom. O republicano também destacou seu histórico político no município. Com a cidade, como vereador por dois mandatos, fui presidente dessa casa, fui secretário da Agricultura e Meio Ambiente, sou uma pessoa que já vem há muito tempo atuando aqui na política em Teixeira de Freitas. E agora, com o apoio de Thieron, nós estamos lançando a pré-candidatura a prefeito de Teixeira de Freitas. Thieron elogiou a pré-candidatura de Fafá por possuir propostas para o crescimento de Teixeira de Freitas. Agora a gente volta para Teixeira de Freitas, que é a sede desse extremo sul, vamos dizer assim, para lançar a pré-candidatura do nosso querido Fafá. Conhecido dessa região, um homem que já foi secretário da Agricultura, que já foi vereador, uma pessoa que tem uma trajetória, um histórico, um nome limpo, decente e que a população quer. E é isso que o PRB busca. O PRB busca nomes de pessoas que querem fazer a diferença nessa política. A cidade de Teixeira de Freitas já não aguenta mais. Tiveram esperança, acreditou, mas não teve como fazer valer o resultado tão esperado que essa cidade merece. Por isso a gente vem aqui com o nome de Fafá, empresta o nosso partido, porque sabemos que ele sairá vitorioso nessas eleições de 2016. Durante o evento também foi oficializada a pré-candidatura à vereadora da presidente do PRB local, Eliane Lemos, que falou dos seus objetivos. Grande honra para mim, como presidente de partido, estar hoje aqui nessa casa, no lançamento do prefeito Fafá, da minha candidatura como pré-candidatura, lançando o meu nome, colocando o meu nome à disposição dessa casa, dessa cidade, para fazer um bom trabalho, para trazer a comunidade para junto, um trabalho junto a mim. Então é com grande prazer e satisfação que eu começo, a partir de hoje, uma nova caminhada rumo à vitória. A presença do PRB nas eleições no município realça o compromisso do partido em integrar uma nova política na cidade. Eu asseguro que o PRB no extremo sul, até o sul do nosso estado, lá em Porto Seguro, até Cabralha, a gente vai conseguir fazer com que cada cidade dessa e adjacência tenha aí uma representação importante do jeito do PRB fazer política no Brasil, assim será no extremo sul.